Olá rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o B-2-3 Se preparados 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 Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Tchau Se preparados O nome do meu society Quero ver descer, quero ver descer Quero ver descer Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra elogir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra elogir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra elogir Cris, bitch Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra elogir Ei, 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 ei Se prepara Paparara, 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 paparara Minha pegada vai fazer você amar Minha pegada vai receber você amar Minha pegada vai ser